O vereador Paulo Costa tem participado ativamente dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Vereadores de Urbano Santos e após a sessão ordinária nós fomos conversar com o parlamentar. O vereador ainda nesta sessão ficou definido que vai haver o encerramento dos trabalhos do primeiro semestre. Vocês vão ter agora o recesso parlamentar. Qual a avaliação que o senhor faz desses primeiros meses do ano? Amigo Alex, nós tivemos o probleminha do decreto estadual, o decreto municipal, que paralisou as atividades em decorrência da pandemia que estamos vivendo. Mas nós não paramos os trabalhos da Câmara Municipal de Urbano Santos. Na íntegra nós estivemos trabalhando em casa e logo depois nós fizemos um acordo com o presidente da casa para retornar as atividades, obedecendo as determinações da Organização Mundial de Saúde, questão do afastamento, álcool gelo, dentre outros. E conseguimos retomar todos os trabalhos que estavam parados na nossa casa legislativa. E nós estamos encerrando esse primeiro semestre com chave de ouro, que é a votação em segundo turno da reformulação da nossa lei orgânica. Então nós estamos com a sensação do dever cumprido nesse primeiro semestre. Mas muito ainda há de se fazer, porque o nosso foco é melhorar a vida dos nossos munícipes. Vereador, uma data importante, um marco, na verdade, para o poder legislativo e principalmente para a população de Urbano Santos. Uma vez que foi aprovado pela anonimidade o parecer que trata justamente acerca da lei orgânica municipal. Para nós é uma grande satisfação, Alex, porque a nossa lei orgânica já está bastante defasada. Não contempla mais os anseios jurídicos da nossa comunidade em todos os seus aspectos, educacionais, sociais, econômicos, de saúde. E nós reformulamos, adequamos a nossa lei, a nossa realidade. Para você ter uma ideia, ela é de 1996 e nunca teve, pelo menos, nenhuma emenda. E nós aproveitamos, reformulamos a lei, adequamos a legislação estadual e, consequentemente, a legislação federal, de forma que venha atender os munícipes da nossa terra. Legenda Adriana Zanotto